O Partido Novo é declaradamente um partido de direita, um partido liberal, mas é um partido de pessoas conservadoras também no mundo extra-política. Por exemplo, vamos falar em alguns assuntos, legalização das drogas, legalização da maconha, do aborto, casamento gay, pena de morte, temas que causam faíscas na sociedade sempre que são colocados em discussão. É um partido, repito, um partido de pessoas conservadoras que tem o pensamento conservador fora só do mundo político? Olha, Silvio, na verdade é o seguinte, quando a gente começou o Novo e a gente está sendo sempre muito fiel a isso, a gente disse o seguinte, olha, a gente está montando um partido para melhorar a vida das pessoas e a gente entende que o caminho que é dar mais poder ao Estado não funciona. A gente acha que o caminho é dar mais poder ao cidadão. E aí, claro, caiu num aspecto mais liberal, mas nunca foi nosso objetivo ser um partido de direita, nem defender o liberalismo, mas sim melhorar a vida das pessoas. E a gente preza muito a liberdade do indivíduo. Então, o que a gente disse no Novo? As pautas econômicas que nós achamos que são fundamentais no cenário de Brasil hoje, são prioritárias e elas devem ter o comprometimento de todos aqueles que são candidatos pelo Novo. Algumas pautas, como por exemplo, casamento gay, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o partido já se posicionou como favorável a isso. Uma outra pauta que é a questão do estatuto de desarmamento, a gente é contra o estatuto de desarmamento, também achamos que as pessoas devem ter mais liberdade. E umas outras pautas, como aborto e como drogas, aborto que achamos muito polêmico e drogas porque ainda é uma coisa que precisa ser mais bem estudada, apesar de a gente concordar que esse sistema de criminalização não resolve a questão das drogas, a gente tem dito o seguinte, as pessoas que serão candidatas do Novo hoje, elas têm a opção de ser contra ou a favor, desde que elas concordem com as pautas econômicas. Então, provavelmente, em alguma eleição, você vai ter no Novo pessoas que estão de acordo com a pauta econômica, de mais liberdade, mais iniciativa privada, e vão ter pessoas contra ou a favor do aborto. E a gente entende que o ideal, de fato, era que essas coisas pudessem ser decididas no nível estadual ou, idealmente, até no nível municipal, porque são coisas que estão muito relacionadas à decisão de cada um, porque o Estado não deveria ter essa abrangência. Então, o que a gente gostaria era de pensar nessa linha.